Galera, nós estamos aqui no Pico Parque porque temos um modo novo, que é o modo de batalha. A gente... Não veio nele. Não veio nele, exatamente isso aí que eu tava pensando agora. Galera, nós estamos aqui com o Pico Parque porque vamos testar o modo de batalhas, que a gente nunca jogou antes aqui, vai ser muito divertido. Primeiro, vamos testar o modo do pula mais alto. Quem pular mais alto, ganha, beleza? Ok. Aqui já pulei, já. Aqui já... Eu tenho que pular mais alto. Meu Deus. O quê? Quem é essa maleta maluco? É a Amanda. Sou eu. Pulei? Nossa, galera. Pera que o pai ganhou. O meu... Não, pô, olha ali, olha ali, olha a linha, pô. Ah, é quando acaba. É, mano, claramente. Eu achei que... Ah, entendi. Eu tinha explicado que era isso aí, tu ligado? Não, eu não tinha entendido, tá ligado? Acontece. Ele não tinha explicado, mano. Esse é o meu segredo. Vamos novo, aqui vamos novo. E sete segundos, já sei. Tirem, não deixem o João, não deixem o João brincar, não deixem. Segui não. Valeu, roxa ali. Valeu. Ele só deu um saltinho, mano, um saltinho. Só deu um pulinho. Um pulinho padrão. Tá, vamos testar então outro mod, já que a gente entendeu que esse... Mentira, vai ser isso novo. Quê? Ah, não, você não tava falando sério. Nossa senhora. Aquele que me tirou. Alguém empurra ele, alguém empurra ele. Sim. Boa. Aqui eu não saio, aquele que me tira. Não! Ah, meu... No último segundo, brother, que tristeza. Que raiva, mano. Eu fui 15 minutos pulando ali, velho. Tome, 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 tome. Ai, vamos lá, vamos lá. Vamos pro segundo modo. O modo aqui é o quê? Batalha de região. Vai ter regiões, aí a gente batalha por elas. Não entendi. Já entendi, já entendi. Tem que rebater as... Tem que rebater a sua bolinha. É, mano, aqui, ó. É, mas o pessoal fica em cima de mim aí. Mas essa é a intenção, né, Cleo? Mas eu não quero. Não deixa... Deixa o espaço só. Trabalha uma bolinha aqui. Ninguém quer jogar também aqui. Tão pintando tudo ali, velho. Oxe, meu irmão. No último segundo eu vou perder todos os pontos. É isso que... É mesmo. Aqui eu devo ver uma. Sai. Meu Deus! O roxo ganhou muito forte. É o roxo. Quem é o roxo, hein, mano? É o roxo. Ih... Olha, vocês ficam subindo em cima dos outros. É... Vou cair. No final eu joguei pelo certo. É... Era bom, era bom. Era quente. Eu joguei dois. Muito difícil. Eu mantei a gameplay. Meu Deus, cara! Eu só sirvo de escada nesse jogo. Tu vai ficar aí, Léo? Léo travou a bolinha. Então é isso. Acabou essa bolinha aqui. Joguem aí, o Léo não vai mais jogar. Tô aqui. Aqui eu fico feliz aí. Com a escolha do meu manual. Tem. Isso, a amarela aí brincou comigo. Tá, Amanda? Ainda foi pra cima. Meu Deus! A manhã é amarela, amarela, amarela. Foi vermelho. Foi vermelho. Amarelo. Foi vermelho. Oiêê! Ah, esse mod aqui eu tô achando meio um desconfiado. Ah, ele troca porque ele tá perdendo. Não, que é isso, pô. Falta mais uma, tá vendo? Dois três aqui, entendeu? Beleza. Aqui eu saltei uma, saltei duas. Valeu, João. Aqui, ó, o vento tá pulando minhas gameplays aqui. É a intenção, né? Meu Deus, sai de cima, cara! É o mundo, né, mano? As pessoas sobem em cima das outras e querem eliminar tudo. Não, acho que não é assim o mundo, não, velho. Aqui, aqui onde eu moro, pelo menos, Ah, mas daí também não é mundo, né, também. E fica tentando... Ah, dá, eu moro em outro planeta. Eu moro em outro planeta. Eu moro em outro planeta. Aê! Não, aqui eu moro fora do mundo, tá, gente? Só pra deixar claro aí, eu sou um astronauta. Aê! Primeira coisa que eu ganho, hein? Boa, Amandinha. Obrigada, obrigada. E que triste também, preguiça. Aqui é a balada de pulo. É com o quê? Pula mais alto? Pula em cima do outro? Por quê? Não sei. Ai! Ai, que isso? Entendi agora, entendi agora. Mas nem tinha começado, pô. Não, entendi agora. E aí, morrendo essa brincadeira aí? Vai ficar uma loucura já, já, tá? Não, ele pode acertar, mas é quem consegue desviar mais, eu acho. Ah, é? É, porque ele já me acertou um. Não, mas eu não sei. Ah! Caraca, aí tem horrível. Vou te dizer que não, hein? Vou te dizer que, mano, foi muito rápido. Aumentou muito, véi. Do nada, tomou um dia no desquete de bala. Empate. Ah, não, é realmente. Era que ele morria, era que ele morria. Tá, agora a gente entendeu. Fogão. Aqui, ó, tô indo mais dentro. Tô tentando aqui a bala. Aqui, ó, o mexe aqui, ó. Aqui tá bom já. Me queir mais. Ele morreu. Ele morreu. Ó, João, eu tenho uma notícia pra ter. Inimigo da pressa, da calma. Pulei muito cedo. Alvin ganhou. Boa, Alvin. É, ele ganhou uma parada aí, tá? Cara, infelizmente que perdemos o vídeo, né? Ah, entendi. Entendi, entendi. Aqui. Aqui, eu não tava preparada. Mas não começou. Ah, tá. Ah, entendi. Começou agora, hein? Só não pula errado. Entendi, entendi. Nossa, é que ela deu uma errada muito feia. Pode sim, pode sim. Pulei muito assim. Vai acabar de pular, não grita assim. É agora, hein? Ele troca o ritmo. Ah, eu achei que era no sétimo. Mano, eu tô lagado, eu tô lagado. Ele troca o ritmo, ele troca o ritmo. Não, não tá lagado, tá lagado não. Ele troca o ritmo. Não, mas eu legit laguei, pô. Eu não caí em nada e morri. Ah, culpa do host. Vou querer outro desse aí? Bora, bora. Vamos, 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 vamos. Eu gostei. Culpa do host. Gostei também. E jogaram pra mim, já. Eu concordo. Não tenho nem o que dizer. E... Vamos lá. Desvia. Ué, mano, de novo. É isso. É ele. É isso, vamos lá. Ué, é ele de loss. Não entendi, é, perdeu. Ai, eu pulei loss. Aqui deu zéu. Aqui deu dró. Aqui deu dró, dró. Deu dró. Não, vamos ao último, tá, galera? Não quero vergonha aqui nessa última, beleza? Tá, nessa aqui a gente vai longe, né? Mano, menos de 10 não tá valendo. Ok. Tá, tá bom. Então a gente vai de pico parco até 10, tá ligado? Como que funciona isso? Não sei. Agora vem forte. Não é o próximo. Morrei. É 10. Cara, ele quebra muito do nada, né, velho? 10. Isso já foi 10, já. Ai, empatou. Ai, tu dá dró comigo, pô. Ai, dá dró. Dró. Eu dró. Mas a gente passou do 10. A gente passou do 10. Aqui a gente testa agora o último minigame. Agora o Stopwatch Battle. Hum, esse é difícil, tá? Esse aqui eu conheço. É que eu tô na mão. Como é que faz isso? É, a gente tem que bater o mais próximo possível de 0.01. Ah, tá. A gente for mais free calculadora, tá ligado? E aquele free calculadora do lado ali? Não entendi. Ah, o tempo ali em cima. Eu tava vendo embaixo. Eu pensei que tinha que apertar um botão. Eu só pisei. Eu ganhei. É isso aí. Entendi. Não, eu achei... Era que o tempo era em cima. Eu achei que o tempo era o que tava em cima da nossa cabeça. É isso? Não, pô. O que tá ali em cima é o que a gente quer chegar. Ah, tá. É porque eu acho que quem aperta primeiro. Não, é porque não vê o tempo no final, pô. Hum, entendi agora. Aqui, a Amanda ganhou? Ganhou, 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 ganhou. Sempre. Pontos e pontos e pontos. É porque ela é boa em se atrasar, tá ligado? Ei. Beleza. Mas ali, se você ver, eu tô adiantada, né? Não, não. Eu tô pronto um segundo antes. Vamos lá, família. 7, 6. Família? Escrevei no meu. Feito da Amanda. Ganhei. João roubou, tá ligado? Nojento. Pera, o João apertou o dela? Ele foi e apertou o meu. E olha o dovo ali, ó. Olha o cara, mano. Não gostei, não gostei. Era um nojento. Não gostou, mas eu acho que ele é uma boa essa coisa que eu descobri agora. Que isso? Joga o seu aí, pô. Para, irmão. É só tu apertar o dele também. Pera, mano. Eu apertei, mas tipo... Mano. Vamos cada um fazer o seu. Ah, é? Você acha? É, que eu acho uma boa ideia, viu? Tu acha, mano? Eu acho que cada um... Nossa, você podia ter ganhado já, mas fica nessa aí. Ai, foi muito bom a pergunta da Amanda. Eu perdi ali pro lado da Amanda. Sim, sim. Mano, tu apertou o meu. Aqui, eu e tu. Aqui, o futebol também. É, tá mandando. Eu dei um beijinho ali. Eu tinha pra ver com isso. Ah, não, não. Você está aí, né? E tá aí, né? Eu me dando um beijinho ali. Cada um faz o seu, né? Que fala. É, né? Entendi agora, viu? Vamos lá? Cada um faz o seu. Você entendeu o que eu entendi? Aham. E pisar no meu, velho. Cara chato, velho. Cara... Ganhou, viu? Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Você é bom, pô. Você fala que você é bom? Entendi. Você é bom, pô. Olha aí. Ah, manda ir pro lado do leal. Deixa preso. Deixa preso. É muito troll o jogo registrar, tipo... Se alguém pular no teu botão. Vai ser muito troll. Que isso? Muito troll. Não! Tem que ir falando com os outros, família. Nossa, eu fui horrível, cara. Dois segundos. Pula aí. Ai, mano. Na minha tela eu tô pisando, tá? Na minha tela eu tô pisando. Eu juro que eu tô ali com o pé em cima. Na minha você tá pisando também. Eu tô com o pé em cima, tá? Já tá pisando. Eu também. Tu também tá aqui. Eu tô com o pé em cima, tá? Eu tô com o pé em cima. Na minha, tinha outra pessoa indo pisar. Parabéns, Amanda. Obrigada, obrigada. Vale a vitória de todas, tá? Não, não é assim que funciona. Não, é assim que funciona aqui. Vamos lá, aqui, ó. Vai valer a vitória de todas. Deixa ele achar que é. Amor do meu pavro. Fizei sem querer. Fiz isso. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Ei, ei. Alvin ganhou. Ei, Alvin ganhou. Boa. Olha a pouca vergonha. Olha a pouca vergonha. É um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Eu não tenho mais pra ver com o erro de vocês aí, não. Vocês não têm vergonha na cara, velho. Eu tô morrendo, menino. Ai, calma, calma. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, valendo. João. É sério isso? Amanda ganhou, parabéns. Não, não. Vem ganhou, não. Segura a galera. Claro que ela ganhou. Ele veio lá... Eu queria tentar chegar, tá ligado? Mas... Esse cara, ele veio da Micronésia. Ficou pisar no meu botão. Ok. Galera, eu vou te ver por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Põe seu like. Valeu, meu Deus. Até mais. Fui.